Ainda na Santantão, um acidente de viação ocorrido na tarde de sábado na rebaia das Patas, no interior do município de Porto Novo, resulta na quatro feridos. O acidente, segundo a fonte policial, envolveu uma viatura ligeira que capotou, tendo os quatro ocupantes sido atendidos nos serviços de urgência do Centro de Saúde do Porto Novo, continuando em observação médica. O acidente aconteceu numa altura em que decorrem as comemorações do dia da vila da rebaia das Patas, que, excetuando este acidente, decorrem na normalidade, segundo os serviços da proteção civil. No sábado, as atenções estavam voltadas para uma noite cultural, atividade que atraiu muitas pessoas à rebaia das Patas, criando alguma agitação no que diz respeito ao trânsito, sobretudo na estrada que liga a cidade do Porto Novo a essa localidade. Coincidência ou não, a 20 de outubro do ano passado também ocorreram no percurso rebaia das Patas, cidade do Porto Novo. Um acidente envolvendo um iace que deixou um professor ferido com alguma gravidade. A viatura embateu contra os muros da estrada, tendo ficado sem uma das rodas, segundo avançara na altura fonte policial. Nota deixa ali, apelo para máxima prudência nas estradas. Para o Borges, acompanhando nesse exato momento, conduz com moderação. Respeita todos os cidades de trânsito no sentido de evitar acidentes.